É meus amigos, estamos fazendo a pescaria de piau aqui Estamos no rancho do nosso amigo Codal, pessoal Cheguei agora a noite Aqui, pessoal, tem duas varinhas Pescaria aqui, pessoal, noturna de piau três pintas Nessa região aqui, pessoal, nunca peguei um piau sul Geralmente aí é só os três pintas E estou usando a massa aí, pessoal A massa do Paulo Pescador Essa massa, pessoal, você encontra lá na Amazônia Campa em Pesca Avenida Amazonas, Bar Brasil, número 453 Dá uma passada lá, pessoal, para adquirir a sua aí A massa está pegando muito, top demais, pessoal Patilap, piau Você que vai fazer sua pescaria em pesqueiro, pessoal Faz o teste com essa massa aqui Resultado garantido na sua pescaria de pesqueiro lá E para quem vai fazer pescaria de piau também, pessoal Leva, leva que vai pegar bastante, pessoal Essa massa está pegando muito piau aí Vou estar fazendo o teste com ela aqui para vocês verem Vou estar pescando com essa massa, pessoal Hoje eu não trouxe milho Hoje é só, olha aí para vocês verem Hoje é só Só massa mesmo E vamos embora pescar, pessoal Vou estar agilizando as coisas aqui para já começar a pescaria Varinha top das galáxias aqui, pegadeira de piau Microzinho Esse kit micro aqui você encontra lá na Amazônia Campa em Pesca Avenida Amazonas, Bar Brasil, número 453 Olha aqui, pessoal Já fiz a minha massa aqui, olha Olha aqui para vocês verem Olha aí, pessoal Olha, ela não quebra Não sai fácil do anzol É muito top isso aí, olha Toma a sanela, pessoal Olha aqui, olha Olha a minha mão Quase não enxuja a mão E é isso aí, meus amigos Vamos embora para a pescaria para ver se a gente Tira os piau três pintas do enrosco aí E vai acompanhar no vídeo aí, pessoal Pescaria noturna de piau três pintas Com a massa do Paulo Pescador Massa matadeira aí, olha Está pegando muito E vamos embora pescar, pessoal Agilizar aqui já para começar Aí, meus amigos, olha A massinha como que eu ponho Dois anzolzinhos, pessoal Um, dois Aqui embaixo Nesse aqui eu ponho dois anzol Felipado, um virado para o outro Anzolzinhos e doze, meus amigos Duas massinhas pequenininhas Para pegar os brutos aí Vou estar lançando agora Esse aqui, olha Vamos ver Vai dar para pegar agora Vou pegar um ao vivo, pessoal Deixa eu ir na capa agora mesmo Mais um piau aqui, gente É, meus amigos, ó Acabou de sair mais um bruto aqui, ó Olha aqui, pessoal O tamanho desse piau, gente Vamos levantar ele Para ver se a linha aguenta Olha aí Gigante Três pinta Olha aqui, pessoal Linha 028 Da Victoria E vamos embora pescar mais, gente Acho que não vai dar para vocês verem Estou ligando a lanterna aqui, pessoal Olha, pessoal Estou sozinho, gente Saiu oi Deus aqui Estou pescando, pessoal Estou dormindo Olha o tamanho desse gigante Olha aí Você está doido Tamanho de três pinta, gente Massa do Paulo O pescador está pegando muito, gente E vamos embora pescar mais, gente Pescaria noturna Aqui no tablado do nosso amigo Codol E vamos embora pescar Mais um piau aqui, gente Olha o tamanho do gigante O pescador não brinca não, gente O pescador não brinca não, gente Duas e meia da manhã Sai mais um bruto Nossa senhora Deixa eu tirar ele aqui Só para você Menorzinho Mas já soltou? Pega aqui Está dando para ver aí? Olha, meus amigos Tamanho do piau Valeu, pessoal Não brinca em serviço, não, gente Aqui nós pega mesmo Olha aí Foi embora Foi embora É, meus amigos Está subindo agora Amanhã a gente continua a pescaria Está dormindo, gente Amanhã vai ser só uma pescaria De Tucunaré aí, pessoal Vamos embora, meus amigos É, pessoal Amanhecer é o dia aqui, meus amigos Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Acabou de amanhecer Pessoal, vamos estar fazendo a pescaria De Tucunaré hoje Que a gente vai estar indo embora mais cedo Aí o Codol Nosso amigo Fazer uma pescaria De Tucunaré hoje, pessoal Tirar para nós não conseguirmos pegar Pegamos piauzinho ontem à noite aí Mas está ótimo Então, pessoal Está ajeitando as coisas Que agora a gente está começando A pescaria de Tucunaré Bater uma isca viva E uma isca artificial O tempo começou bem niblina hoje Pessoal, está bem tampado Está cedo para caramba ainda, gente O dia acabou de amanhecer aí Vamos tentar aí pegar uns peixes aí hoje, pessoal São cinco para sete da manhã, pessoal Para a gente Vamos navegar aí uns 20 minutos de canoa Para chegar no ponto Onde a gente vai estar fazendo a nossa pescaria aí E vai acompanhando o vídeo Vamos ver se a gente consegue pegar os brutos aí hoje Bora que embora Aí, pessoal Está tudo pronto Acabando de ajeitar aqui Pegando as coisas no tablado aqui Acabando de ajeitar aqui Para a gente começar a navegar aí Vamos embora que embora Pronto, meus amigos Vamos estar em busca dos Tucunaré agora Ajeitamos as coisas aqui E Vamos embora, né, pessoal Bora pescar Aí, meus amigos Chegamos aqui no ponto Que nós vamos começar a pescaria Vamos começar com a isca artificial primeiro E vai acompanhando aí, meu amigo Falei que o ponto é bom Pegando a isca, mas não dá fácil, não É, se tem gente que se eu ir com essa boinha Não vai afundar, não Ainda tem até um quilo de chumbo Não, é, é longe demais, né, Codó É, gastou 20 minutos lá aqui Engastaiou Ah, não é, poxa Ah, poxa Ele chegou Pegando a caída por cima, mano Mas ele está no pé, ó Tá, não Tá Soltou Meu primeiro peixe, gente Pode ir embora, não Para o pescador não brinca, não, gente Fiotinho Olha o monstro aqui, ó Fiotinho, mas vai pro frito Meu primeiro peixe do dia, ó Frito Tira assim, se encastou aqui, não encastou não Não aguenta tirar não, Codó É porque a outra minha lá embuchou Essa aí que estava de pinda lá aquele dia? É Ah, não A outra minha está lá Pele rei, pele rei Olha que ele estava não vai saindo A outra minha está lá embuchada Falei, vou mexer com isso nada Jogar aí fora a linha, está na hora de trocar também Que tá, ô, você viu O nombari que eu joguei foi o grandão Vai, como a linha não suporta o Sofato? Pegou por cima lá, ó Piranão Não briscou não Deixa eu te falar que aqui Piranha aqui é meio difícil Essa linha do Codó que arrasta até barco Essa aqui é diferenciada Essa linha, capaz que ela é velha Como entendemos, né? Que pode me guiar quem ela Rapaz, essa linha aqui é grossa Essa aqui não tem boca, não Que pode me guiar Olá, meus amigos Estamos batendo do cloré aqui hoje Já tem umas quatro horas Que a gente está tentando Vamos estar indo no umbigo ali, pessoal Se não der nada Se não der nada Vamos voltar pro Tabrado E ela está pegando os piais lá Aqui Piscaria não está fácil, meus amigos Nosso amigo Carloca Tá medindo um piau que eu peguei aqui a noite Falei quanto? 42 centímetros, pessoal Aqui, ó 42 centímetros Passou um pouquinho, pessoal Olha o tamanho desse piau, gente Lindo piau Pessoal, estamos aí finalizando mais uma pescaria Fizemos aquela pescaria noturna top aí Vamos estar indo embora agora, pessoal Encerrando aí mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Pra quem gostou do vídeo Peço a você, deixa aquele likezinho pra gente lá E se não é inscrito, se inscreva no canal E fique todo mundo com Deus Até a próxima pescaria Se Deus permitir Tchau, obrigado Fui